Olá pessoal, nesse vídeo vamos compreender como se dá o processamento de informações e quais os fatores que influenciam no processo de ensino-aprendizagem. Vou apresentar para vocês um modelo que explica o processamento de informações, esse é um modelo teórico que entende o processo a partir das informações por meio dos estímulos como uma entrada e da resposta como a ação final desse modelo teórico. Então temos o estímulo que nada mais é do que a percepção de informações ambientais pelos órgãos sensoriais como visão, audição, sinestesia, cheiro, como por exemplo a bola, o companheiro, o adversário, a torcida, as sensações do corpo são reconhecidas como estímulos. Depois da identificação desse estímulo, o aluno passa por um processo interno no organismo, na qual o aluno vai perceber esse estímulo. Após essa percepção, o aluno toma uma decisão em relação àquele estímulo. Ele decide chutar a bola, ele passa para o companheiro, ele pega a bola, ele realiza uma escolha, uma decisão diante das inúmeras possibilidades de ação que ele tem. No próximo estágio é a programação da resposta. A programação da resposta nada mais é do que uma organização do sistema motor e cognitivo para execução da ação, que é a resposta. Ele vai organizar o sistema para que uma ação seja realizada. Nível de força e coordenação adequado para produzir um movimento eficiente, por exemplo, é uma forma de programar uma resposta. E a resposta, o que é? A resposta é os movimentos sincronizados de um bailarino, que a gente consegue observar, é uma pessoa levantar-se da posição sentada para uma posição em pé, é um arremesso no handebol, é um lançamento no basquete, tudo isso são respostas, ações produzidas a partir de todo esse processo, que iniciou lá com a identificação do estímulo. Bom, e aí temos alguns fatores que influenciam nesse processo. O tempo de reação é um deles. O tempo de reação nada mais é do que o intervalo entre a apresentação de um estímulo e o início da resposta. Um exemplo prático de aplicação do tempo de reação em atividades esportivas. A saída da natação. O estímulo é o sinal sonoro e a resposta é a saída do bloco. Um outro exemplo, a saída da corrida de 100 metros. A mesma coisa, o estímulo é o sinal sonoro de saída do bloco. Um exemplo de aplicabilidade do tempo de reação em atividades da vida diária. A partida do carro diante da abertura do semáforo. Também pode servir como um exemplo. Então, o tempo de reação é uma variável que pode ser treinada, ela pode ser melhorada com o tempo e que influencia no desempenho da tarefa. Um outro fator que influencia é os níveis de ativação e ansiedade. Reconhecidamente, são sensações que a gente tem todos os dias, fazem parte do nosso cotidiano e que também influenciam no desempenho de habilidades motoras. Schmitt-Reisberg explica a influência da ansiedade e do estresse no desempenho de tarefas motoras a partir do princípio do U invertido. O que ele diz em relação à influência desses fatores? Que o nível de performance aumenta diante de um determinado nível nível de estresse e ansiedade. Alcançando esse nível, se o nível de estresse e ansiedade continuar aumentando, há uma possibilidade muito grande de decadência dessa performance. Então, quando eu obtenho melhores níveis de desempenho em níveis de ativações considerados ótimos. E esse nível de ativação ótimo, ele é muito variável de aluno para aluno. Outro fator que influencia no processo de ensino-aprendizagem são os níveis de atenção. Por quê? O ser humano tem uma capacidade limitada para processar informações ou prestar atenção a várias coisas ao mesmo tempo. Então, por isso que temos que fazer algumas escolhas, principalmente quando eu estou realizando tarefas complexas, como por exemplo, o ato de dirigir. Por que não é recomendado dirigir e falar ao celular? Porque eu consigo prestar atenção em um determinado número de informações ao mesmo tempo. Então, chamamos a atenção, uma das características da atenção é ser seriada e seletiva. Então, seriada porque eu consigo prestar atenção em uma coisa e com muita dificuldade em outra e com muita, muita dificuldade em mais uma. E seletiva porque eu tenho que focar em algumas informações da execução da tarefa, porque eu não consigo pegar todas as informações, um grande número de informações referentes à execução da tarefa. Então, eu tenho aqui uma ilustração que diz que se a tarefa secundária for muito complexa, eu vou ter um nível de atenção para essa tarefa secundária muito pequeno. Então, a performance nessa tarefa secundária será muito ruim. Alguns pontos importantes que nós, no papel de professores, temos que nos ater para facilitar o processo de ensino-aprendizagem. Então, ter em conta que os nossos aprendizes podem ser ensinados a ignorar muitos sinais irrelevantes para a tarefa. Só que nos estágios iniciais de aprendizagem motora, eles não conseguem fazer isso. Então, aí é que está o papel do professor de ensinar o aluno a focar em informações que são importantes para a execução da tarefa naquele momento, considerando os diferentes níveis de aprendizado. Que o aprendiz precisa de orientação indicando quais sinais são mais importantes e propiciar ao aprendiz uma prática extensa na concentração sobre pistas sugeridas pelo professor. Então, ele precisa ter uma prática nessas pistas. Olha, isso é importante, isso não é tão importante. Então, a atenção, os níveis de atenção fazem parte do processo de ensino-aprendizagem e o professor é um facilitador nesse sentido. Outro aspecto importante que influencia no processo de ensino-aprendizagem e que o professor tem um papel importante é o feedback. E esse conteúdo, ele está disponível no e-book da disciplina, que vocês terão acesso e poderão ler com mais profundidade. Eu trago aqui alguns apontamentos principais. Então, o feedback nada mais é do que uma informação sensorial que indica algo sobre uma ação, um movimento que a pessoa realizou. Uma das formas mais importantes que os professores possuem de influenciar o processo de aprendizagem e habilidades é utilizar os conhecimentos sobre feedback. Temos dois tipos de feedback. O feedback intrínseco e o feedback extrínseco. O feedback intrínseco é aquela fonte de informação proveniente do sistema perceptivo sensorial, considerada durante e após o desempenho da habilidade motora. Então, o feedback intrínseco é do aluno, é do executante, é de quem está realizando a tarefa. É ele perceber que ele errou, por exemplo. E o que ele errou? O que ele precisa modificar na próxima tentativa para que ele tenha uma performance melhor? E o outro tipo de feedback é o feedback extrínseco ou aumentado, que nada mais é do que uma informação externa que melhora ou acrescenta o feedback intrínseco. Então, alguns exemplos de feedback extrínseco ou aumentado são as informações verbais que o professor emite após uma tentativa na tarefa. É o vídeo que o aluno assiste, ele executando a tarefa. Então, são alguns exemplos. Aqui eu trago um esquema, onde eu aponto os diferentes tipos de feedback relacionado à aprendizagem de habilidades motoras. Feedback aumentado ou extrínseco e feedback intrínseco. O feedback aumentado, ele pode ser dividido em conhecimento de resultado e conhecimento de desempenho. O conhecimento de resultado é aquele resultado final. É o tempo que o aluno realizou a corrida de 100 metros, é a distância que ele lançou o dardo. Enquanto o conhecimento de desempenho são as informações relativas à velocidade de execução, o que o aluno precisa melhorar em relação às passadas. Então, o conhecimento de desempenho, ele ocorre durante o processo de execução da tarefa. Funções do feedback extrínseco. O feedback, ele não tem só funções positivas, ele tem funções negativas. Aí que está a importância do professor saber usar o feedback adequadamente. Quando usar, como usar, qual a quantidade de informações que ele deve dar para o aluno. Então, uma das funções do feedback é a propriedade motivacional, que tem a função de motivar o aluno a continuar executando a tarefa. Então, o professor pode dar ao aluno, emitir verbalmente elogios, como por exemplo, continue assim, você está indo bem. Uma outra função do feedback é de reforço, que faz com que ele continue executando exatamente como ele estava executando a tarefa. Então, bom trabalho ou um sorriso, são exemplos de feedback que reforçam para que o aluno repita aquela ação. Uma outra propriedade do feedback aumentado é a propriedade informativa, na qual o professor informa o aluno sobre a execução da tarefa. Esse tipo de informação pode ser descritiva ou prescritiva. A descritiva é quando o professor só informa o erro do aluno. Você errou no tamanho da passada, por exemplo. E o prescritivo é quando o professor informa o erro e dá possibilidades de acerto. Por exemplo, sua passada está muito larga. Da próxima vez, tenta diminuir a distância entre uma passada e outra. Então, ele dá mais informações acerca do movimento. Para iniciantes, as informações prescritivas são muito mais eficazes do que a descritiva. E tem uma outra função do feedback, que é uma função que gera dependência. Então, nesse caso, o feedback tem uma atuação negativa. Não é bom que o aluno gere dependência do feedback do professor, para que ele possa se atentar ao feedback intrínseco. Para que ele possa usar o feedback intrínseco, que é tão válido e confiável quanto o extrínseco. Então, os professores de educação física, eles utilizam vários tipos de feedback aumentado e com frequências variáveis para os seus alunos durante as aulas. E no e-book eu trago alguns vídeos que ilustram essas práticas e o uso do feedback pelos professores. E proponho também a pesquisa de alguns artigos científicos que demonstram a aplicabilidade do conteúdo feedback em pesquisas. Então, a minha sugestão é que vocês deem uma olhada no e-book da disciplina. Lá tem o conteúdo mais aprofundado sobre esses fatores que eu abordei. Que são fatores importantes no processo de ensino-aprendizagem e que fazem a diferença no dia a dia da prática do professor de educação física no âmbito escolar. Espero que vocês tenham compreendido o conteúdo abordado. Me coloco à disposição para tirar dúvidas nos fóruns de dúvida. E agradeço. Obrigada. Música 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 Música